E aí galera, tô aqui com o Zé do Carmo, ele vai falar do Santa. Zé, último jogo, 3x0 no Botafogo, lá no Engenhão. A torcida já tá mais acreditada de que vai subir, o time também. O que tem que fazer pra diminuir esse oba-oba nos próximos jogos? Na verdade, o torcedor não tem que diminuir nada. Ele tem que continuar na sua euforia e a preparação é feita em relação aos atletas. Aí sim, eles têm que tomar cuidado pra não acharem que já se classificaram sem antes entrarem em campo. Porque o jogo é jogado, não é falado. O torcedor gosta de falar, o torcedor gosta de incentivar, o torcedor vai entrar nas gozações. Mas o atleta, quando ele se prepara dentro de uma concentração que comissão técnica e diretoria, e principalmente a conversa entre os atletas, é direcionada a uma classificação, aí não tem esse negócio de oba-oba não. Então, eu acho, aliás, eu tenho certeza de que o Santa Cruz vai fazer mais um grande jogo. E é claro que dentro daquilo que ele vai desenvolver, ele pode conseguir sua classificação.